Em 20. Processo 48.500.00.44.33.2011.91. Recurso administrativo interposto pela empresa Copel Distribuição S.A. em face da autoinflação nº 10.2012, lavrado pela superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade S.F.E., que aplicou a penalidade de multa em decorrência da inobservância de limite de índice de qualidade do teletendimento, referente ao ano de 2010, conforme disposições da resolução nº 363.2009. Relator, diretor Romeu Donizete Rufino. A S.F.E. fiscalizou a Copel Distribuição S.A. para verificar o cumprimento dos indicadores de teleatendimento de 2010. Ao seu final, constatou-se que foram violados alguns limites para o índice de nível de serviço, chamado INS, em desconformidade com o artigo 10 da resolução normativa 363.2009. Em 19 de janeiro de 2012, por não terem sido acolhidas as razões apresentadas, lavou-se a autoinflação nº 10.2012, S.F.E., com multa do grupo 3, no valor de R$ 38.042. Isso representa apenas 0,0006% da receita anual. Em 15 de fevereiro de 2012, a Copel D interpôs recursos administrativos, no qual sustenta em síntese o seguinte. Houve suposto erro de enquadramento e a infração deveria ser tipificada no grupo 1, conforme o artigo 4º, inciso 3 da resolução normativa 63.2004. A deficiência de teleatendimento não se confunde com a deficiência na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica. Em 2 de março de 2012, exercendo o juízo de reconstrução, a S.F.E. manteve a multa originalmente aplicada. Em 26 de março de 2012, o processo foi a mim distribuído, é o relatório. A procuradoria já... não, não é isso? Não. A procuradoria... Com relação ao suposto erro de enquadramento da infração, a procuradoria ressalda que a questão já está pacificada no âmbito da diretoria, de modo que opino pela manutenção do enquadramento no artigo 6º, 1 da resolução 63, a fim de preservar a disonomia em casos semelhantes. Então, trata-se de fiscalização dos índices de qualidade de teleatendimento da COPELD em 2010, sobre os quais se constatou não cumprimento da resolução 63.2009, com interrupções acima do limite do serviço de atendimento ao consumidor. Em sua defesa, as razões recursais não trazem comprovação objetiva ou configuração das situações previstas na resolução 63.2009. Assim, a recorrente apenas alega suposto erro de enquadramento e pleiteia a justificação no dispositivo que já foi mencionado. Nesse ponto, o assunto já foi pacificado no âmbito desse colegiado, que refutou a tese de necessidade de enquadramento. Inclusive, em casos análogos, já frisei que aquela tipificação guarda relação com as dificuldades físicas de acesso às instalações destinadas ao atendimento dos consumidores e não se relaciona com o caso em análise. Já o artigo 6º, inciso 1, utilizado pela SFE, envolve inadequação de procedimentos pertinentes à qualidade do serviço e do fornecimento, ele incluído o atendimento realizado por meio de teletendimento. Por fim, não identifico baixo potencial ofensivo que pudesse justificar a conversão da multa em advertência, nem motivos para atenuação da dosimetria ou para invalidação do processo punitivo. Passou o dispositivo com base no expulso e com consta do processo. Voto por conhecer e negar o provimento ao recurso interposto pela Coppel Distribuição S.A. em face do AI 010-2012-SFE, mantendo a multa de R$ 38.042,61, a qual deverá ser recolhida com os acréscimos legais. Eu voto. Ok, discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Disse por conhecer e negar o provimento ao recurso interposto pela Coppel, e faço o ato de fração 10-2012-SFE, mantendo a multa de R$ 38.042,61. Obrigado. Obrigado.